Ele foi contratado pra fazer um frete, pra puxar umas madeiras Vamos lá fazer esse frete As madeiras pra carregar E olha quem tá enxergando ali Caminhão de lixo E aí, velho, recolheu o lixo aí? Sim, velho, recolheu o lixo Ah, essa cidade tá bem Praticamente não tá muito sujo não, né? Mas caminhão de lixo trabalha no final de semana? Sim Eu trabalho todos os dias Onde que tá a sujeira Então vamos carregar esse caminhão aqui Você vai carregar ele? Ah, tá Ah, tá Caminhão da copa carregado Pode levar a carga aí Outro caminhão de lixo Rapaz, essa cidade você tá vendo que é um caminhão de lixo, né? Não Aí, motorista Pode levar esse caminhão aí carregado aí Qual? Esse daqui? Tá bom Queria de novo aí Se você quiser Pode descarregar lá na frente lá Isso E aí E aí E aí E aí E aí Caminhão de boi Esse caminhão aqui tá todo sujo Ele Tava andando Na fazenda Cheio de barro Ele foi contratado Pra levar umas vacas Lá na fazenda Né não amiga? Então bora, vamos levar essas vacas lá Bebê A cozinhadinha pros amigos ali Que tá parado né É caminhão Ali a casinha da fazenda que vai colocar as vacas Abra a portinha Elas não vão escapar não Elas são mansinhas Então tá bom Fecha a porteira E o freto tá concluído Você já tá dispensado né Pode ir embora E aí E aí E aí Obrigado.